Conserva Paz Em fé, ó minha alma O pôr da cruz Com paz, ciência e fé Deus te provei De confiança e calma O teu Senhor Contigo sempre é Oh, fica em paz Pois Deus te guardará O seu favor Jamais te faltará Conserva Paz Feliz é o teu futuro Junto a Jesus Amado Salvador Teu galardão No céu está seguro Prévio Prévio terás Vem tranquila O teu Senhor De ti cuidando está Amado Amado E o teu pé vacila Amado Das mãos de Deus Ninguém te tirará Fica em paz Fica em paz Amado 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 Amado